Vamos ficar de pé e assim rezando, agradecendo por esta oportunidade de fazer a nossa oração inicial. E vamos começar justamente confirmando a presença de Deus trindade em nosso meio. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, restamos aqui. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, restamos aqui. Para louvar, para travescer, vem-me, vem adorar. Estamos aqui, Senhor, abençoe. Para louvar, para travescer, vem-me, vem adorar. Estamos aqui, Senhor, perdido e abençoe.